O jornalista Pavel Shermat morreu nesta quarta-feira após a explosão de uma bomba em seu carro no centro de Kiev. Shermat nasceu em Belarus, mas tinha nacionalidade russa e trabalhava para o site Ukrainska Pravda. O veículo, incendiado e com as portas abertas pela explosão, seguia nesta quarta-feira em uma rua da capital ucraniana, isolado por um cordão policial. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, classificou a morte como um crime e uma tragédia. Para o procurador-geral do país, trata-se de um assassinato. Segundo o Ministério do Interior, o explosivo equivalia a entre 400 e 600 gramas de TNT e foi acionado provavelmente à distância.